É isso aí galera, sejam bem-vindos aí a continuação do nosso vídeo, a gente tá aqui na... Opa, opa, apareceu um círculo aqui Olha, vou fazer uma mágica aqui legal, hein Pecinha azul, gostei... ué! Como assim eu fiquei... Cara, agora me tira o Gandalf daqui, por favor Agora faz essa gaiola, acho que é pra prender o outro cara aqui, hein Aí, prendeu, agora você fica quieto aí Deixa eu pegar minha peça que vale mil conto E terminar de salvar o rei Teorema Mais uma galera ali pra matar, hein Mais uma gaiola feita, beleza Vamos terminar de matar esses carinha aqui Opa, mais uma pecinha de boa Sai fora daqui, mano Sai fora Beleza, salvamos o rei Teorema Volta no mal aí, camarada Volta no mal aí, camarada Volta no mal aí, camarada É, o camarada escapou É, o camarada escapou Que nem no filme a galera indo pro abismo se refugiar, né Da pancada Ah, tem aqueles cachorros lá pra detonar Bom galera, no próximo vídeo a gente continua Obrigado a todos por terem assistido E valeu Tchau